Disparar um míssel guiado a calor, conhecido como Fox 2, no F-18, é até que fácil. Mas existem vários detalhes que podem fazer uma diferença enorme no seu uso, que normalmente ocorre em momentos muito difíceis, como o combate próximo com o inimigo. Este vídeo é dividido em partes. Você pode pular para a parte que lhe interessa na linha do tempo ou como está listado na descrição deste vídeo. Vamos começar com uma aula de conceitos e nomenclaturas básicas. Fox 2 é a terminologia usada pelo OTAN para definir mísseis guiado a calor. Quando o piloto seleciona este míssel entre seus armamentos antiaéreos, o Fox 2 busca uma fonte de calor. Quando esta fonte de calor é detectada, o piloto pode disparar um míssel que irá seguir até o alvo. Este processo pode ocorrer sem empregar o uso de radar do avião. O problema é que não existe diferença entre o calor de motor gerado por aviões amigos e inimigos, então seu uso deve ser evitado quando há amigos próximos de inimigos. Não é o avião que detecta o calor à sua frente. Quem faz isso são os sensores de fonte infravermelho na ponta da frente do míssel Fox 2. Normalmente coisas quentes são grandes fontes de infravermelho. A área de detecção desta fonte de calor não é muito longa e nem muito ampla. Podemos simplificar esta zona de detecção por um cone à frente do míssel. Quando o míssel está ativo, este sensor envia ao piloto um barulho constante para indicar que esta área de detecção está ativa. De acordo com que uma fonte de calor se aproxima desta área de detecção do buscador, diferentes tons irão soar no capacete do piloto. Quando o buscador de calor consegue detectar uma fonte de calor, mas não consegue travar neste alvo, ele soa um apito. Disparar neste momento tem uma baixa chance de que o míssel consiga seguir o alvo. Quando o alvo está de fato dentro da zona de detecção do buscador, o apito se torna um tom agudo alto. Isto significa que o buscador infravermelho consegue ver a fonte de calor e se o míssel for disparado agora, ele irá seguir até esta fonte de calor. Se a fonte de calor, ou seja, os motores do inimigo à sua frente, saem do cone de detecção, o míssel perde a capacidade de seguir o alvo e o tom agudo volta para o som original, indicando que o buscador está ativo. Então, neste caso, o piloto tem que manobrar o avião para colocar o alvo dentro desta zona de detecção novamente. Dependendo de qual modelo e de qual versão, alguns mísseis possuem a capacidade de movimentar o sensor para diferentes direções. Isso permite que a zona de detecção acompanhe a fonte de calor. Só que para isso, é necessário destravar o detector do míssel. Quando o sensor está travado olhando para a frente, nós chamamos de cage, ou seja, enjaulado. Quando destravamos para ele poder se movimentar e olhar em diferentes direções, chamamos de uncage, ou seja, tirar a trava. Então, quando detectar um alvo com seu Fox 2 e ele começar a se movimentar para fora da zona de detecção, você pode dar uncage para que o sensor siga o alvo. Além de não perder ou ter que ficar manobrando para que o sensor continue de olho no seu alvo, dar cage-on-cage no Fox 2 ajuda com uma estratégia chamada LEAD, que significa atirar na frente do alvo. Quando você dispara um míssel Fox 2 em um alvo em movimento, ele irá primeiro seguir um trajeto reto para a frente e depois fazer uma curva para seguir o alvo. Esta curva faz com que o míssel perca energia e, consequentemente, velocidade. Usando o cage-on-cage, você pode manobrar o nariz do avião para a frente da trajetória que o inimigo está voando e aí sim disparar o seu Fox 2. Dar LEAD, que é o que normalmente chamamos, irá ajudar o míssel Fox 2 seguir direto para o alvo sem perder muita energia. Por fim, é importante entender que o sensor de detecção não precisa de radar para detectar o alvo, mas podemos usar o radar do avião para indicar ao sensor de calor para olhar na direção do alvo e, aí sim, detectar essa fonte de calor. Também com o uso de radar, podemos inferir distância, velocidade e direção do alvo, o que pode nos ajudar a saber o momento correto e com maiores chances de que o míssel Fox 2 chegue ao alvo. Mais especificamente no F-18, podemos inclusive utilizar a combinação do Head Mount Display e radar para aumentar a vantagem no dogfight. Com o Head Mount Display, que é o capacete do piloto, podemos ativar um recurso para fazer o radar do avião olhar para a direção onde nossa cabeça está olhando. Podemos olhar para um alvo, travar o radar nele e, em seguida, dar Uncage no sensor do Fox 2 para ele olhar na direção que o radar detectou o inimigo para achar a sua assinatura de calor. Agora que você entende todos esses conceitos básicos, vamos ver na prática como é que se faz. Antes de continuarmos com o vídeo, gostaria de agradecer a todos os membros assinantes do canal que tanto me ajudam a continuar a trazer este material a todos vocês, em especial aos membros diretores de voo e aula. Se você tem como ajudar o canal e quer saber como aparecer voando próximo a mim nos meus próximos vídeos, clique no botão abaixo escrito Seja Membro. Mais uma vez, obrigado a todos e vamos voar. Estamos aqui na cabine do nosso maravilhoso F-18 e, para poder disparar a míssil, vamos ter que primeiro, obviamente, ligar o Master Arms. Ligou o Master Arms e você vai dar agora o comando Select Signwinder. Pronto. Este círculo na frente que nós temos do HUD representa aquele cone de detecção do buscador de fonte de calor que temos na ponta do nosso Signwinder, o Fox 2. Então, agora, basicamente, é você achar inimigos, botar eles no centro deste círculo, esperar o tom correto e disparar. Olha só, dois MIG-29 chegando aqui na minha frente. Vamos atrás deles. E vocês já vão ver que, assim que eu aproximo o inimigo perto deste círculo, os tons e barulhos vão sendo tocados no capacete do piloto, igual na primeira parte desta aula. O tom mais agudo, é só apertar o Gun Trigger. Splash. Agora, vamos utilizar o comando que faz o nosso buscador de fonte de calor se movimentar e ficar preso na direção do alvo, que o alvo se movimenta. Lá está o segundo MIG-29. Vamos colocar ele dentro da zona de detecção e apertar o comando Cage on Cage. Esse tom mais agudo significa que o buscador da frente do Fox 2 está se movimentando e travado no alvo. Vamos dar um lead. Gun Trigger. Vocês podem ver que isso facilita o míssil, acertar o alvo. Muito fácil, né? Agora, vamos ver, utilizando o Fox 2, utilizando o radar e o Head Mount Display. Estamos aqui, novamente, na cabine do maravilhoso F18 e vamos utilizar o radar para localizar contatos e utilizar ele para indicar para o buscador de calor olhar na direção daqueles contatos e achar a fonte de calor. Para isso, vamos ligar o Master Arms, dar um Select Sunwinder, comandar o TDC Cursor aqui, vou até procurar em duas barras para ter mais chance de localizar o alvo. Já estou localizando. Enchei o TDC Cursor aqui, vou aproximar mais o Range e já tem um alvo, TDC Repress para travar no alvo, STT. E vocês já estão escutando o alarme, que isso significa que o buscador de calor já olhou para a localização do alvo localizado pelo radar. E agora, vocês estão vendo uma nova simbologia do HUD, que é o Allowable Steering Error Normalizing Range Display. O que ele significa? Você tem uma seta ali que indica a direção que o contato do radar está voando, e você também tem uma linha que vai se desenrolando com uma barrinha no sentido anti-horário, e três setinhas. A primeira setinha ali do lado esquerdo significa que se você tiver aquela barrinha, o alvo está além do alcance do seu armamento, quando essa barrinha passar para a segunda, além da segunda setinha, ele está dentro de uma distância que se disparar agora consegue, e se passar daquela última setinha, significa que está muito perto para disparo. Eu já estou com o indicador que está dentro da distância de disparo, é só apertar Gun Trigger, e lá vai o Fox 2. Splash. Agora vamos de novo, Select Signwinder. Eu vou ligar o meu Head Mount Display, girando esta barrinha aqui, e vou dar um Sensor Control Switch Up. E agora, eu tenho, olhando pelo meu Head Mount Display, um círculo. Esse círculo significa onde o meu radar está olhando. Se ele pisca, é que você está olhando além do que o seu radar consegue virar. E agora, basicamente, eu vou olhar para um alvo, o radar vai automaticamente travar nesse alvo, se ele estiver dentro da distância, e automaticamente, o seu Signwinder vai olhar para esse novo alvo travado. Eu tenho ali o meu outro MiG-29 voando, vou olhar para ele. Trava do radar. Eu tenho, de novo, o ASE, a Laval Screen Error Normalizing Range Display. Eu vou vendo, esperando aquela barrinha ficar dentro da setinha de maior chance de atingir o alvo. Eu vou agora olhar isso no meu HUD. A barrinha passou da primeira setinha, passou da segunda. É só eu disparar o Gun Trigger. E a gente vai ver o meu Fox 2 atingindo o alvo. Splash. É isso aí, galera. É isso que tinha que falar, como funciona o Fox 2 no F-18. É muito simples. Agora é com vocês treinar o básico, criem uma missão similar a essa que vocês assistiram. Entrem no meu canal, procurem lá Tutorial Editor Básico de Missões do DCS. Vocês vão achar, tem link também na descrição. Montem uma missão similar e pratiquem utilizar o Fox 2 contra aviões inimigos para dominar o básico antes de seguir numa batalha. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com os amigos que também estão começando no combate aéreo no DCS e... Vamos voar. e... 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 Obrigado.